Hoje é um dia muito especial aqui no canal Mundo Pastor Alemão. Vamos conhecer o novo lar do Roque, o mais novo filhote do Pastor Alemão Baruch. Ele está com cerca de 40 dias de vida, e para quem não sabe, o nome Roque foi escolhido pelo novo dono, inspirado no lendário Roque Balboa. Mas antes de começarmos, deixe o seu like e se inscreva no canal, porque isso nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas apaixonadas pela raça Pastor Alemão. E conta para mim o que você achou do nome Roque. Bom pessoal, como vocês podem ver, o filhote está em uma fase incrível de descobertas, explorando o mundo a seu redor com toda aquela energia e vitalidade de um filhote de Pastor Alemão. E o espaço que ele ganhou é muito amplo, cheio de árvores, um verdadeiro paraíso para um filhote com tanta energia e curiosidade, que são esses filhotes da raça Pastor Alemão. Em breve, ele vai tomar a sua primeira dose da vacina, receber o vermífugo, cuidados que vão garantir que ele cresça saudável e forte para viver essa nova aventura, viver nesse novo lugar aqui que vocês estão vendo. E o que torna esse lugar ainda mais especial é que ele não está sozinho. Logo na entrada, há um outro Pastor Alemão, que é bem bonito, vocês vão ver no final do vídeo, eu vou mostrar a vocês. E ele está lá como um verdadeiro guardião desse novo lar do filhote Rocky. Isso traz ainda mais segurança e companhia para esse filhote. Então continue assistindo o vídeo, porque eu ainda vou mostrar mais desse lugar e também vocês vão ver o outro Pastor Alemão. E quem acompanha o canal sabe o quanto o Baruch é especial para todos nós. Então ver essa nova geração crescendo é muito emocionante. O Rocky está mostrando sinais de que ele vai ser um cão de guarda fantástico e ao mesmo tempo muito carinhoso, um cão bem tranquilo. Observem como ele brinca, explora cada detalhe, cada cantinho, já mostrando uma confiança e isso é bem legal. Então pessoal, mostrando aqui mais detalhes desse novo ambiente maravilhoso, amplo, cercado por natureza, onde ele poderá crescer com liberdade. E claro, não podemos esquecer de mostrar o outro Pastor Alemão que fica bem na entrada do lugar como grande amigo e protetor para o Rocky. Agradeço muito a todos que assistiram até aqui. Se você quer ver mais momentos como esse, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nada, não deixe de comentar o que achou do novo lar do Rocky e compartilhe esse vídeo com seus amigos que amam pastores alemães. Nos vemos no próximo vídeo para acompanhar mais da evolução do Rocky e ver como ele se adapta a cada nova fase da sua vida. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau! Obrigado.